Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Seja bem-vindo a nossa meditação de hoje, 24 de fevereiro. O título da nossa meditação é Vida Futura. Eu sou Wagner Zil e convido você a meditar comigo. O verso bíblico está em Efésios 2, 4, 6 e 7. Diz assim, Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O autor da meditação, o pastor Emílson dos Reis, nos conta o seguinte fato. Era o ano de 1977. Eu estava recém-formado, recém-casado e começava meu trabalho como pastor distrital. As meditações matinais daquele ano foram especiais e me impactaram. Elas consistiam em mensagens compiladas dos escritos de Ellen White e enfocavam o segundo advento de Cristo. Todas as meditações do mês de dezembro eram sobre o julgamento final e a nova terra. Nas próximas linhas compartilharei alguns desses vislumbres proféticos com você. No caso aqui do vídeo, nós compartilharemos não através das linhas, mas através do nosso conteúdo aqui em áudio ou em vídeo, seja em qual plataforma você estiver nos acompanhando. Então, na terra renovada, a vida será como foi inicialmente no Éden, no jardim, no campo e no lidar com a terra. Ali todas as nossas capacidades se desenvolverão. Haverá múltiplas oportunidades para se realizar grandes empreendimentos. Poderemos percorrer os outros mundos e ter acesso a todos os tesouros de conhecimento e sabedoria do universo. Na verdade, o estudo e o aprendizado nunca cessarão. Por toda a eternidade, haveremos de conhecer mais e mais sobre Deus e suas obras, tendo a Cristo como nosso professor. O principal tema de estudo será a ciência da redenção, a encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório e sua obra mediadora. Ali haverá muita música, vocal e instrumental, perfeita, majestosa e arrebatadora. Junto com os salvos e os anjos, louvaremos a Cristo. Ali conheceremos o anjo que Deus determinou para nos acompanhar durante toda a nossa vida e ser nosso guarda. Conversaremos com ele e aprenderemos da intervenção divina em nossa vida. Também manteremos comunhão com os demais anjos de Deus e com os salvos de todas as épocas. Quão prazerosos serão esses relacionamentos onde só haverá amor, simpatia e alegria. Outra grande satisfação será conhecer tudo o que de bom foi produzido por meio de nossa vida. O uso correto de nossas capacidades, as palavras e ações de bondade, os sacrifícios, a dedicação de nossa vida, as orações e lágrimas, enfim, o que Deus realizou por nosso intermédio. Tudo isso será conhecido e recompensado. Esse lugar nos pertence. Caminha em direção a essa terra prometida. Convido você a mais uma vez orarmos ao Senhor. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Paizinho amado, mais uma vez louvamos o nome do Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. A bondade e a misericórdia do Senhor duram para sempre. E o Senhor nos promete e nos dá a certeza de uma nova terra, de uma nova vida, muito em breve quando Jesus voltar. Dá-nos o Espírito Santo, Senhor, a cada um de nós, dos nossos amigos que estão aqui em nosso canal neste momento, para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, fazendo com que o nosso caráter se torne cada vez mais semelhante ao de Jesus Cristo. E assim poderemos viver eternamente ao lado do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo. E até amanhã.